Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para mais uma vez dar a opinião pra vocês sobre mais um vídeo que eu estava esperando esse ano Mais uma vez queria agradecer a galera do Clinoplex Vale Sul Shopping aí, a galera tanto do Clinoplex quanto do Vale Sul Que me disponibilizou pra estar indo ontem na estreia do filme E só pra lembrar antes de começar a falar sobre o filme, o link do Vale Sul Shopping vai estar aí na descrição Pra vocês darem aquela curtida, pra vocês darem aquela força Pra quem não sabe, Maisie Runner A Cura Mortal estreou ontem, no dia 25 Thomas, você pode salvar seus amigos Ou você pode nos salvar todos Pra quem não conhece esse filme, é uma trilogia Esse filme era pra ter saído ano passado Só que o ator principal acabou se machucando durante as gravações E aí eles tiveram que dar uma pausa pra poder depois continuar a gravação E aí o filme estreou ontem, no dia 25 de janeiro Pra quem nunca assistiu esse filme Eu vou resumir mais ou menos como é que funciona o filme No ar tem uma doença, eu acho que pode ser chamado assim Um vírus que transmite uma doença pra você E aí você acaba virando como se fosse um zumbi Não é assim que eles chamam no filme, não é zumbi que é chamado no filme, é outro nome Mas é basicamente isso, como se você virasse um zumbi E aí tem dois tipos de pessoas no mundo As pessoas que podem contrair e as pessoas que não contraem esse tipo de vírus E aí tem um estado ali, os mais poderosos, os chefões, entre aspas Que daí eles acabam fazendo testes em crianças, que são os imunes E pra ver qual deles tem a cura Por isso esse último filme chama A Cura Mortal O 2 terminou, obviamente se você tá assistindo esse vídeo, você já assistiu um e o 2 O 2 terminou como? A menina que ele é apaixonado traiu ele O Thomas é apaixonado, traiu ele E fez o Cruel, que é o nome da organização lá por trás de testar as crianças e achar um antivírus ali Entregou eles e as crianças pro Cruel E aí eles vão até a base desse Cruel Que é onde fica ali, tem como se fosse uma cidade, uma fortaleza ali, os murão Eles vão tudo pra nenhum zumbi, que é o que eles viram depois entrar Então eles vão pra lá, pra resgatar um amigo dele E também pra dar fim a isso tudo, matar todo mundo do Cruel e tudo mais E aí o filme se desenrola nisso O Thomas vai sair atrás do amigo dele Nessa cidade aí do Cruel, da organização do Cruel E aí ele vai embora, tipo aquele clichê de sempre Vai de noite, acorda, pra ir embora sozinho Só que daí os amigos dele acabam, né, sabiam que ele ia atrás E aí acaba juntando lá a panelinha deles E vai todo mundo junto até atrás desses caras E aí eles encontram um cara que eles encontraram no primeiro filme Que tava supostamente morto, mano E aí que começa a desenrolar o filme Eles acabam se juntando todo mundo E entram nessa fortaleza do Cruel E aí, né, não vou contar mais do filme Pra não dar spoiler, vocês tem que assistir pra ver Eu assisti o 1 e o 2 E achei sensacional, fantástico E por isso eu esperei mais do 3, mano O 3 não é ruim, ele continua sendo bom Porém eu acho que deu uma caídia no nível, mano E se vocês vão assistir ou já assistiram esse filme Comenta aí embaixo o que vocês acharam Eu gosto bastante da opinião de vocês Então por favor, aproveita os comentários aí Vamos conversar Fala assim, não, Vini, eu gostei do filme por causa disso, disso Eu achei que valeu a pena sim Eu achei o filme bom Se eu fosse dar uma nota pra ele Eu daria uma nota 7,5 ali Pra passar na média Um pouquinho acima da média Porque não foi um filme excelente Mas também não foi um filme ruim Foi um filme na média ali Bom, galera, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo E é isso aí Até o próximo vídeo, valeu? Fui! Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixe esse like aí Se inscreve no canal Assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então por favor, sejam doidão no like E é nóis Woo!